Gente, é nosso terceiro dia aqui na neve, a gente chegou aqui domingo, hoje é terça-feira, na verdade, é o segundo dia, né? A gente ficou ilhado aqui, a gente consegue ver, ó, isso aqui tava tudo gelo, impossível de nossos carros descer, meu carro tá ali em cima, aquele vermelho, e a gente tava ilhado, não sei se chama assim, ilhado é quando tá numa ilha, assim, mas a gente ficou preso na cabana porque não tinha aonde, nem como a gente descer daqui. É um carro só pra limpar aqui o caminho e reconstruir a estrada. Segundo, segundo, peraí, 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 eu falo que não cai, se você... Peraí, pode deixar, pode deixar, pode deixar que não foi. Carol, eu não posso me mexer, se eu não mexer eu caio. Gente, escorreguei, quase que eu vou ao chão aqui, brincadeira não. Gente, depois que o cara vem aqui e tem a limpeza, nós vamos nos aventurar aqui no carro do amigo nosso, do Takahashi, E descer aqui nessa montanha Eu vou, eu vou Bom, eu como também não sou corajoso Mas eu vou porque todos os homens voam Então eu vou ter que dar aí na canal Não posso dar isso mais Oh, oh, oh Ih, não vai Não vai Segura, não vai, não vai O problema é que aqui tá congelado ainda Mas lá embaixo não tá Mas não dá pra subir mais Porque tudo aqui tá congelado Ó, o carro não tem condição de abrir Porque o carro tá congelado, aqui ó Não, abriu, abriu Carol, tá tudo lá no caderninho, tá amor? Vou deixar, ó, os boletos estão em cima da mesa, tá Carol? Já tô dando as coordenadas pra Carol Aqui dos boletos, onde estão pra lá poder pagar O beijinho final Para! Dá beijinho, nem pode me beijar Dá beijinho em seus corvos Vou embora pra neve sem minha esposa me dar o beijinho final Mas tudo bem Claro que... Que coisa feia Bom, já estamos dentro do carro E agora é a hora da descida Gente, eu vou te ensinar pra vocês Estou apreensivo aqui nessa descida Só pra vocês verem aqui como é Ingrid minha descida Estão passando Ó Bom, pra descer todo o santo ajuda Como o pessoal diz, né? Já estamos na estrada Partiu Churrasco! Ou melhor, comprar as carras de churrasco Bom, enquanto os rapazes não chegam A Ana que está aqui comandando a farra Vai fazer uma brincadeira de passo repassa Quem acerta primeiro Como é que vai ser isso? Quem acertar vai ganhar mais brigadeiro Hum... Hum... Ah... Vai ganhar brigadeiro Ai... Qual o nome do cachorro do Mickey? A amiga... Ela bateu primeiro Olha pra lá Plutão Qual? Errou Errou Plutão Posso falar? Plutão Ela falou sem Ela falou Plutão O nome da melhor amiga da Minnie Qual o nome? Margarida Acertei Eu nem sei Eu nem sei quem é Margarida Gente, eu ia falar Jasmine Qual foi a primeira princesa da Disney? Eu não sei Branca de Neve Ah, um ponto Qual a fruta preferida dos Minions? Banana Acertou Banana Chegamos aqui no público Agora a gente vai ver se consegue achar uma carne de churrasco aqui Olha como é que está a cidade Neve é bonito Mas quando entra lama Fica assim Só gelo sujo Bom, compras feitas Vai rolar churrasco da neve hoje De picanha Picanha Olha Está lotado isso aí Vai ter picanha Vai ter linguiça Costelinha de porco E tudo mais Gente, já está aloitecendo aqui São exatamente 5 e 40 E o tempo está assim Está lindo E agora o maior desafio das nossas vidas Subir o barranco de novo Deixa eu dar um apoio aqui Para as compras para dentro E depois eu volto Pessoal, eles estão entrando Vamos tentar subir agora Graças a Deus Nosso motorista profissional aqui Chegou e chegou Falou que chegou fácil Chegou e chegando É Agora vamos desembarcar aqui E começar o churrasco Gente, o churrasco já está rolando aqui E aí Churrasco na neve Uma linguiça americana Que a gente nem sabe Isso é boa Vamos fazer o teste O churrasqueiro de hoje É o Marcelo Então, gente O churrasco acabou Nem deu tempo De mostrar o churrasco Para vocês E a gente está finalizando Brigadeirão A Maria Carla está rechonchuta Com o que tanto comer Olha o brigadeirão lindo A Maria que fez, hein Está aprovado E se você gostou demais Esse vídeo Da família Maria Carla JP Aqui em North Carolina Na neve Deixe seu like Se inscreva no canal Que a gente está quase chegando A 5 milhões de inscritos Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau Tchau